Olá, pessoas! Eu sou o Raul. Eu sou a Gabriela. E você querendo ou não... Esse é mais um vídeo de react. Eu não acho que eu gosto muito do que traz vídeo desse gosto, desse pauzudo, desse tesão de ser humano. Cara corraivoso, igual esse vídeo, minha xoxotinha... A primeira decepção amorosa, seu lixo. Queria ser uma abelha pra posar na sua flor. Eu não amo... Tchau, tchau. Salve, galera do YouTube! Esse incrível vídeo é graças ao apoio dessa rapaziada. Então se você também se delicia do conteúdo... Cara, acho que eu vou ativar vocês de mim mesmo. O que vocês acham? Deixa o like. Já tá contribuindo bastante na divulgação do vídeo, demorou? Não consigo esquecer a lazarenta. Eu amo aquela vagabunda. Esqueceu a senha do canal, filha da puta. Ela quebraste mi coracione. Estou infratorado. Existem três fatores que motivam um homem na vida. A palavra duvido... ...e ele... ...e mulher. Na maioria das vezes, a primeira se conecta com a segunda. Duvido. Tu descer essas escadas sem usar os pés. Tá doido? Tá... ...biruleio da cabeça com o meu bosta? Tá chapado ou nóia, desgraçado? Pra mim, usou no pico. Vamos! Que merda é essa aqui na minha mesa? Meu currículo se delera. Ai, não é assim, não. Vamos, ó. Ele nunca vai te ver, eu vou te ver. Muito bom. Beijava, depois saia andando sem rumo, parecendo um NPC do GTA. Tinha amigo meu, o futuro era pedreiro. Não era nem pela profissão. Cada cantada que... Pena, seu pai é padeiro. Não, não. Não é, não. Parece o pão que o diabo amassou. Começou com um desafio. Se estendeu pro intervalo, na saída, no telhado da cantina. Quando eu menos percebi, já tava caminhando pra um bagulho mais sério. Quero fazer com você coisas que chocaria o cara do segundo B, que eu fiquei na feira de ciência. Peraí aqui, cara. Que papo é esse? Uma comissão. Me pedir em namoro pro meu pai. Se apresentar faz parte do processo. Tu tem que chegar e dar o papo mesmo, tá ligado? Tô com sua filha mesmo e o bagulho é doido mesmo, tizão. Óbvio, né? Que tu não vai chegar assim. Se tu fizer isso, tu vai acabar confundindo a situação. Bora, 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 bora. Pô, um assalto é pra levar tudo, pra levar tudo. Calma, paizão. Entregação é lógica, bora. Ai, se for pra roubar alguma coisa, tio, leva logo o coração da sua filha. Aprenda. Você só tem uma chance de causar uma boa primeira impressão. Então eu fiz questão de ser minha melhor versão, né, fi? Eu e sua filha... O que é que tem a minha filha? Ai, que feio. Ele tem a minha filha. Eu não vou matar a filha. Puta, pataruga, moleque do caramba. Na minha cabeça, eu era o melhor. Foda que somos homens. Então independente do meu comportamento, só o ato de eu estar no território dele, eu consigo imaginar o que tava passando pela cabeça? Eu quero pegar só, filho, ó. Tipo, ó, tipo, ó, tipo, ó, tipo, ó, tipo, ó. Eu tenho um fusca que eu tenho, tá vendo? É o fusca ligando, ó. A metraladura, a metraladura. Porém, atitude é... Porém, atitude é pra pouco, né? Menosão família. Certo pelo certo? Esquece. Selinho de verificado da monogamia. Beijinho. Carinzinho ali. Sem restrições meu parceiro, depois de 5 meses, porque antes disso não fi, qualquer coisa que eu fizesse gerava um clima de desconfiança Por que será? O que que tá acontecendo nesse quarto aqui? Peito de estrala bate pai No caso é matou trepa Deixa eu só levar isso aqui Bateu um bico ali Pra fazer o almoço Tava vivendo um sonho Coto de um princeso Já visualizava ali o famoso felizes para sempre Até que durou fi, deu mais ou menos uma copa e um pouquinhozinho Até que um dia aleatório Estou confusa sobre os meus sentimentos Há 4 anos? Preciso ficar um tempo sozinha Soz, 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 soz O outro cara Literalmente do Neida Porque eu quero viver a minha vida Porque agora está começando a minha chuva do dia Era falando isso e minha cabeça traduzindo Contizo de linguiça E a jabarroca de se sentar na vassoura Tava tão decidida Que na mesma semana eu tava de peão na quebrada vizinha Assim que eu dobrei a esquina Uau Fiquei na feira de ciência Uma malparassada da filha Quero um tempo sozinha Outros caras Não faz isso Não faz um bagulho desse A minha princesinha Depois eu entendi que o Zé Ruela tava castanhando Milianos Nessas horas que é bom Ter uns amigos de verdade Que te entende E que serve de apoio emocional Pra que ele servou ela mano Ele me chamava de meu amorzinho Meu corvinho Não amigo não É um prefeito Serviu pra lembrar o quanto eu fui um otário Pelo menos eu descobri o B.O. depois que terminou Menos pior Do que um menor da minha sala Que virou pai E nem sabia Eles pediam um fio de cabelo Pra fazer o teste de DNA Tá mas e aí Deu positivo mano Ué Parabéns carai Por que tu ta chorando Eu sempre fui careca Eu não gosto de homem careca Era fi do tiquim Tiquim de um Tiquim de outro Menino nasceu napolitano Que crime essa porra mano Não é possível Tá certo essa miséria mano Pelo amor de Deus Deixa aí embaixo nos comentários Tá já era fi Marcha Esquece Diferente de uns louco que tem por ai Não aceita o término E ainda vai cobrar os ficante da ex Com as ideias Então eu vou tocar o tal do tiquim mano Bora resolver essa porra aqui agora na mão fi Vem Ei otário depois que inventaram a pólvora A porra é só uma dança Fala da foda Tô entrando na dança O 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 pode mano porém desencana que esse aqui já tem dono que aliás eu vou até autografar para meu fã número zero da baleia se tu quer que ela volte é mais fácil tu comprar uma moto entregando a ifood lá em casa em lembra de mim não agora que eu vi você e essa bota eu entendi tudo não estou mais confusa trocou a atração sexual pela gravitacional é futuro eu sempre eu vou poder depois dessa novela nossa várias crise bateu na moral ao ponto de mexer no córtex pré-frontal nossa vai falar assim eu fiquei um bom tempo bitolado na ideia de que roda esse relacionamento porém eu dei com a língua nos dentes né fico que aquele olhar me quebrou tio na moral pareceu um clichê de filme romântico eu acho que você deixou isso aqui caiu não é meu não que que é isso aqui meu corrigo e ele era o comentário em baixo que tu achou sua opinião só está certo como é que foi a situação que já passou que eu vou dar uma lida na maioria seu like já ajuda bastante também que já contribui muito aqui então deixa o like aí demora se eu vou ficando por aqui um abraço e são foda tamo junto e o vídeo já acabou mano já deu né pede pinico rosa pinico rosa é só rapaziada deixou o like que deixa o like aí rapaziada corre por favor vai daqui vai embora eu falei que eu queria uma coisa cara essa parada de conhecer conhecer os pais é uma parada muito tipo, sei lá, com a Gabi foi muito eu e o mozão foi muito diferente, né, porque tipo assim, foi até totalmente inverso ela conheceu meus pais primeiro, depois eu conheci a mãe dela, ela veio cá pra casa, aí eu fui levar ela em casa e conheci a mãe dela tipo, foda-se, cheguei lá eu ainda tinha cabelo, né, só que ainda sério, aqui, aqui, ó, era cabelo até aqui, né amor? Sério, a gente tinha cabelo até aqui, ó até aqui assim, ó, eu tinha menos teste do que o mozão, hoje em dia eu tenho mais que ela mas assim, é eu, cara, assim eu cheguei lá com a blusa do Creed of Filth depois que eu criei essa banda, Creed of Creed of Filth, Cláudia Filth aí um demoninho na frente, um demônio rasgando uma mulher na navalha, e um couturno, uma calça meio que camuflada, exato, tinha munhequeira daqui, cheia de espinho a mulher olhou assim ai, men, Gabi tipo isso mesmo todo mundo me odiou, mas ela amou, né, tipo, né, hoje em dia normal, mas aí depois também, tipo, só foi a primeira impressão não, mas aí aí o irmão dela quis me comer, mentira, sério, Léo esse é o assunto, sacanagem, sacanagem não, mas aí, tipo assim, Léo também, o irmão dela se encantou, né, porque tipo, era roqueiro também e tal mas aí foi de boa, assim, totalmente de boa em relação a isso mesmo, né, a gente não teve nada, assim, de alguma coisa desesperadora, assim, pra conhecer, né, foi tão tranquilo assim, sua mãe, sim eu confesso que os irmãos da Gabi foram mais difíceis os irmãos da Gabi, durante um bom tempo ainda não gostavam não é que não gostavam, né, tipo, tinham tipo, que ainda não, vamos pensar quatro irmãos, filha caçula Gabi é a mais nova de todos eles caçulona mesmo, assim, tipo, tem essa parada de cuidar, mas a mãe da Gabi não sei o que aconteceu, que, nossa era Deus no céu e eu na terra, né, era bizarro não sei, era porque eu dava pacote de cigarro escondido pra ela eu falava que ia dar vibrador, eu falei, pô, comprou um vibrador pra você, de 105 movimentos, e ela, menino, tá eu tô com água na boca ela, mano, tô louca, mano, coitada, se fodeu mas tadinha se fodeu não? as pessoas também vão, tá? até lá, tá bom é, quem não sabe, a mãe da Gabi morreu, né, mas tudo bem mas, tipo, cara pra gente, em relação a isso foi de boa, tipo, fora isso eu nunca passei nada na minha vida, assim, nunca fui de conhecer ninguém, nem eu nunca fui de sair de conhecer ninguém, nem nada disso achava até que eu era viado, mas tudo bem é só que a gente vai te gostar, você gostou você gostou desse seu like não, tinha a noite de manhã que passou ah, tá ficar quieta seu cu você falou que não ia contar essa é a galera, a gente vai gostar desse vídeo se engano, não se gostou desse like se gostou muito, se compartilhe com tudo meu gostei, se inscreva com a nossa linha e se inscreva no canal um abraço beijinho e se inscreva no canal 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 e se inscreva no canal